Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja. Eu quero desejar para vocês um feliz 2021, que esse ano seja um ano melhor que 2020. Agradeço a todos que se inscreveram por aqui, que curtem e compartilham os vídeos, que comentam também. Isso é muito importante para o crescimento do canal, como vocês podem perceber, ainda é um canal muito pequeno. Por aqui eu falo a respeito de Segunda Guerra Mundial, Nazismo, Holocausto, História e Literatura em geral. Se você se interessa por esses temas, seja bem-vindo, não deixe de se inscrever. Por favor, não se esqueçam também do link da Amazon, comprando qualquer produto com esse link, uma pequena comissão vem para esse canal e você não paga nada mais por isso. O livro de hoje é O Homem que Venceu Auschwitz, de Danny Avey e Rob Brumby. O Danny, ele foi um soldado britânico que lutou contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e o Rob Brumby foi um jornalista que ajudou o Danny a compilar todos os relatos e a tornar o livro acessível para a maioria das pessoas. O Danny, como eu já disse, ele foi um soldado britânico, ele foi designado para lutar contra os italianos no norte da África a princípio. Ele descreve os italianos como tropas muito mal preparadas, sem condições nenhuma de enfrentar os aliados. Ele fala que o Mussolini mandou os italianos para a morte. Tem até uma passagem que ele fala que eles estavam enjoados de comer as comidas enlatadas britânicas, então eles vão fazer um assalto para roubar as comidas dos italianos e eles ficam com pena porque só tinha macarrão e massa de tomate. Eles acabam deixando para lá porque eles começam a perceber que a situação dos italianos está muito, muito ruim. Posteriormente, eles enfrentam os alemães, né, o African Corps, e ele fala que a postura dos alemães no norte da África é muito diferente dos alemães que ele viu na Europa, né. Ele é feito prisioneiro, eu estou, assim, resumindo muito para vocês, ele é feito prisioneiro, ele é acusado de sabotagem, que ele estava fazendo sabotagem com os soviéticos, e ele é mandado para Auschwitz por conta disso. E lá ele tem a visão do inferno. Como prisioneiro de guerra britânico, ele tinha um tratamento ainda muito melhor do que os judeus e os soviéticos, né, que ele fala isso, que esses dois grupos eram os que mais sofriam na mão dos nazistas, eram tratados de forma horripilante, não que eles eram bem tratados, não que eles, como britânicos, fossem bem tratados, mas ele via que os judeus e os soviéticos estavam ainda numa situação muito, muito pior. E ele começa a... ele é designado para fazer alguns trabalhos ali, e ele começa a trabalhar com os judeus, com prisioneiros judeus, e ele começa a perceber, assim, o quão horrível era a situação, né, a calamidade que era a situação, que era aquilo. Mas ele ainda não tinha visto o pior. O pior ainda estava por vir, certo? E ele começa a perceber que esses prisioneiros estavam morrendo de inanição, estavam muito fracos, muito sujos, andavam com sapatos inapropriados, todos eles estavam muito doentes. E ele se afeiçoa, ele faz amizade, cria um laço muito forte com um rapaz judeu, chamado Franz, e ele começa a tentar ajudar esse rapaz. Esse rapaz falava inglês e tinha parentes na Inglaterra. Então, ele pega o Dany, ele manda uma carta cifrada para a mãe dele, porque se ele falasse o que estava acontecendo, a carta seria censurada pelos alemães. Ele manda uma carta cifrada, falando para a mãe dele avisar a família do Franz que o rapaz estava vivo. E pedindo para a mãe mandar o máximo de cigarros possível. Inclusive, essa família desse rapaz judeu também manda cigarros. Por quê? Porque cigarro era moeda de troca. Então, com os cigarros, você conseguiria trocá-los por comida, principalmente. E ele recebe um milagre. Para ele ser prisioneiro de guerra britânico, ele tem algumas facilidades que eram inimagináveis para os judeus, por exemplo. E ele consegue receber esses cigarros. E esses cigarros são de grande valia para esse rapaz, para esse rapaz conseguir fazer as trocas por um pedaço de pão a mais, por um pouco de sopa rala a mais. Às vezes por roupa, enfim. Isso é uma coisa de muito valor. Vocês não têm ideia do que significa isso. E aí ele é um militar. Ele foi treinado para a guerra. E ele quer saber onde ele está. Ele quer saber se ele pode organizar uma fuga, uma revolta. E ele pega e tenta entender as estruturas do campo. E por isso que ele é uma boa testemunha. Porque ele conseguiu compreender, ele conseguiu transitar por Auschwitz. Não livremente, claro. Mas através de subornos também ele consegue ter uma visão bastante clara do que era aquilo. mas ele também começa a perceber que o Franz está morrendo. Com todos os aparatos do cigarro, enfim, ele começa a perceber que esse amigo dele está morrendo. e ele troca de lugar com esse rapaz. Esse rapaz fica do lado britânico e ele vai para o lado judeu. Isso por um dia. Não fica para sempre, mas até mesmo porque eles poderiam ser descobertos. Por um dia ele consegue isso. E ele queria ver, ele queria saber como que isso funcionava. E também ele queria que esse amigo pudesse ter pelo menos uma refeição um pouco melhor, que era destinada aos britânicos. Bom, e no campo, na parte judaica do campo, ele vê coisas inimagináveis. Algumas coisas a gente já tem, de relatos de judeus sobreviventes, como por exemplo, o estado das beliches, que era um negócio horrível. As pessoas dormiam praticamente umas em cima das outras. Não tinha cobertores, pelo menos não tinha para todo mundo. Uma sujeira imensa. As latrinas, todo mundo tinha que fazer junto ao mesmo tempo. As humilhações, enfim, uma total desumanização. E ele vê coisas lá, assim, tantas atrocidades que eu não posso nem contar aqui. Senão o vídeo corre o risco de ser censurado. Certo? E a situação é muito calamitante, calamitosa. Enfim, é indescritível. É bem indescritível. Ele consegue sobreviver. O autor, como prisioneiro, ele participa da Marcha da Morte. O que era a Marcha da Morte? Os alemães começaram a evacuar os campos de concentração e extermínio da Polônia com a aproximação dos soviéticos. Então, ele pega, os alemães pegaram os prisioneiros que tinham condições de andar e evacuaram, muitas vezes, a pé por grandes, longos, extensos caminhos a pé. Então, por exemplo, se a pessoa caía, ela tomava um tiro. Se a pessoa tropeçasse, também tomava um tiro. Se parasse para descansar, também era assassinado. Então, ele descreve todas as coisas horríveis que ele viu. Ele consegue chegar até o campo norte-americano. Ele consegue fugir. E aí, ele chega em casa. E no pós-guerra, ele conta para nós que ele se tornou uma pessoa muito, muito traumatizada. Sabe aquela história, acho que vocês, grande parte, vocês já ouviram dizer, que os soldados norte-americanos, digamos assim, né, eles são, hoje em dia, são pessoas mais fracas do que os soldados que serviram na Segunda Guerra Mundial, porque tem muito transtorno de estresse pós-traumático, porque ficam incapacitados psicologicamente de forma muito fácil, entre aspas. Então, ele derruba todas essas teses. Ele fala o seguinte, nenhum de nós que voltou da guerra voltou à mesma pessoa. ele, por exemplo, tinha sudorose noturna, ataques de pânico à noite, ele sonhava com Auschwitz todas as noites, ele chegou a acordar e ele tentar assassinar a esposa dele dormindo, a esposa dele já sabia, né, quando ele acordava de madrugada, desesperado, a mulher dele falava assim, você sonhou com Auschwitz, né, ele falava assim. Então, e ele fala também que ninguém, ninguém tinha, tinha na época essas noções de psicologia, de tratamento e tal, então, os militares ficaram muito ao léu, muitos se suicidaram, as pessoas eram, ficaram realmente muito traumatizadas. Que nem, por exemplo, ele descreve os soldados americanos que ele encontrou na Alemanha, e falava que aquelas pessoas estavam já surtadas ali, né, aqueles soldados americanos, ninguém ali estava no seu normal, no seu ideal, certo? Então, ele derruba essa tese, enfim, ele não consegue falar sobre Auschwitz durante muitos e muitos anos, quando ele chega em casa, ele escreve o que ele lembrava, o que ele passou, mas ele não conseguia falar, porque ele falava que as pessoas, que os ingleses queriam saber de feitos heróicos, que as pessoas queriam saber proezas, mas ninguém queria saber a realidade da dureza de uma guerra, né, do que significou aquilo, ele fala até mesmo que as pessoas tinham desrespeito pelos soldados alemães, e ele fala a gente, nós, fomos obrigados a fazer o que a gente fez, a gente não fez aquilo feliz, né, ninguém estava ali feliz, certo? Então, ele achava que a população não estava preparada e até mesmo quando ele achava que poderia falar com alguém a respeito do que ele passou, do que ele viu, ele percebia que as pessoas não queriam escutar, porque era muito triste, era muita tragédia. Então, com 93 anos, ele procurou um jornalista amigo, e ele falou assim, eu não posso morrer antes de falar para as pessoas o que eu vi. E ele escreve esse livro, né, com essa, com a ajuda desse amigo. Então, pessoal, é isso assim que eu posso deixar com vocês. Super indico esse livro para quem se interessa pelo tema, para quem quer saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial, mais sobre o nazismo, o holocausto também, tá certo? Por favor, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau.